A Luz do Sol A Luz é Luz e Ani Luz e Ani é treze Para todas e para todos Luz e Ani é treze É a Luz aqui de novo Luz e Ani é treze Para todas e para todos Luz e Ani é treze É a Luz aqui de novo É Luz, é Luz, é Luz, é Luz e Ani Agora com carinho quero ela de novo A luz do meu caminho, a voz do nosso povo Daqui a nossa sorte não nos abandone Eu voto com firmeza, eu voto Luiziane Luiziane é 13, para todas e para todos Luiziane é 13, é a luz aqui de novo Luiziane é 13, é a luz aqui de novo